Com a maêutica, renascer, com a maêutica, vou crescer, com a maêutica, despertar, com a maêutica, libertar. Com a maêutica, renascer, com a maêutica, vou crescer, com a maêutica, despertar, com a maêutica, libertar. Este é meu parto inteleque, do alto da barriga da mãe eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental. Então, me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Então, me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Com a maêutica, renascer, com a maêutica, vou crescer, com a maêutica, despertar. Com a maêutica, com a maêutica, libertar. Então, me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Com a maêutica, com a maêutica, vou crescer, com a maêutica, despertar. Com a maêutica, libertar. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental. Este é meu parto intelectual, da barriga da mãe eu nasci animal. Se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental. É cust transcendental. Com a maêutica, com a maêutica, vou crescer. Com a maêutica, despertar. Com a maêutica, libertar. Com a maêutica, despertar. 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 Obrigado.